Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Bom dia, filhas e filhos de Deus e também meus. Estamos de volta para o nosso encontro, esse encontro de intimidade com o nosso Deus, esse encontro de esperança, onde nós colocamos a nossa confiança naquele que tudo pode. Como nós rezamos a Sagrada Escritura, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a razão do nosso ser e do nosso viver. Ele é tudo. Que bom poder estar com vocês de novo, começar de novo esse momento muito especial, onde eu e vocês falamos com Deus e esperamos em Deus esse presente, que é a solução para os nossos problemas de enfermidade. E eu queria, de maneira especial, rezar por algumas pessoas que pediram orações e outras que me pediram particularmente. Ondina, Zuleia, minha vizinha, Elisa Correia, Doutora Edilício Paulo, Marcos Aurélio, saudade, viu, Marcos Aurélio? Deus te abençoe. Maria das Neves, Patinha, minha cunhada, esposa de Xem, meu irmão, Dina Balva, também nossa vizinha, Mendonça, também nosso vizinho, faz remodiá-los três vezes por semana, e Maria de Luz, minha filha mais velha, era a grande companheira do Padre Coelho. Quero rezar por todos estes, e por você que está aí no leito de um hospital, para você que está aí no leito em casa, e por aqueles que estão espalhados pelas ruas. Vamos falar com Deus, que Ele possa nos ouvir. Vamos então iniciar chamando a presença desse Deus que é um litrino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, e a proteção de Nossa Senhora, Santo Antônio, São Peregrino e Santa Efigênia, estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós vamos agora fazer a nossa primeira oração. Nós vamos falar com Deus, pedindo a rede, né? Nesta oração, que ouça todos nós, que Ele se coloque como aquele que envia o Seu Filho que disse, eu vim para servir e não para ser servido. Porque é assim o nosso Deus. Nosso Deus está continuamente trabalhando em nosso favor. Como eu já disse lá na igreja, Ele não dorme, nem dormita, Ele não cochila, mas está atento. Então eu gostaria que vocês rezassem comigo. Vai ser agora um pedido de uma cura interior, da cura espiritual, da cura do coração, dando a nós o perdão, derramando a sua misericórdia, para que assim, através da cura espiritual, sejamos também curados do corpo. Vamos rezar. Rezem comigo. Agora aqui reunidos, ó Pai, nosso Deus que é perdão, vimos pedir a Tua graça, que converte o coração. Jesus Cristo que nos vestes, nossas dores carregou. Quer saúde para todos, pois Seu sangue nos curou. Vim de livrar-nos do egoísmo, ambição, indiferença, que oprime o Teu povo, e são causas de doença. Então, quantas vezes nós ficamos doentes por uma questão psicológica, uma questão espiritual, e aí ficamos mal da carne, do corpo. Então, por isso que é preciso a gente estar trabalhando espiritualmente, buscando a Deus a todo instante, encontrando com Deus a todo momento. É por isso que nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, trabalhar nosso coração em nossa mente. Então, nós vamos pedir a Ele como o Pai de todos. Então, vamos cantar Vencendo o Pecado. Vocês conhecem também? É assim. Vencendo o pecado, vem, Senhor glorioso, vem, é nosso consolado, tu és nossa vida, sim, nós somos alegres, devemos a Ti, alegres cantamos, Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu, a igreja reveste, a veste da glória, da vida, do amor. E o canto ainda diz assim, com roupas festivas, vem, sorriso nos lábios, vem, o fraco, fortalecido, feridas, cicatrizadas, no mundo tristonho, alegria chegou. Essa é a nossa esperança, ao pedir perdão, pedir a misericórdia, pedir ao Senhor que remove o meu interior, o meu ser, a minha alma, isso vai colaborar para que eu esteja bem também, basicamente. Então, São Peregrino, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. Cura, Senhor, onde dói, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Estamos de volta. Eu voltei para ver vocês com a alma, com o Espírito. Senti a presença de todos vocês, muito mais com vocês, os enfermos. Eu queria ser um pouquinho desse Cristo, mas eu estou muito longe disso, sabe? Mas Ele me quis a si mesmo, pecador, valio, pequeno, pobre, mas eu amo estar com vocês. Isso é de coração. Então, nós vamos fazer agora um momento muito especial. Por que especial? você sabe que esse vírus, ele tem matado muito mais os idosos. Matado. Um ou outro idoso escapou. Já tivemos idoso com malvente e tantos anos, escapou. mas quantos idosos morreram? Nós já passamos de 101 mil mortos no Brasil. A maioria são idosos. Quantos idosos estão cancerosos? Eu me lembro, antes da epidemia, o número maior de mortes era de velhos cancerosos. Câncer de todo jeito. Então, lembrar deles são pessoas muito queridas por nós, porque nos lembram o pai, nos lembram a mãe, nos lembram os avós, nos lembram tios, irmãos, que já se foram por causa do câncer. Então, nós vamos lembrar deles, pedir a Deus por eles. aqueles que estão aí sofrendo, né? Lá nos hospitais ou em casa, que Deus possa cuidar deles. Então, nós vamos rezar. E a oração é a seguinte. Rezem comigo, tá bom? Senhor Jesus, olhai com ternura e bondade para as pessoas idosas que sofrem do câncer ou de outras enfermidades, como epidemia, o coronavírus, e que vivem na solidão, que sejam amparadas, cuidadas pela nossa caridade fraterna, que elas por nós desfrutem da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor. por Cristo nosso Senhor. Amém. Isto. Eu não sei se vocês se lembram quantas vezes na igreja eu disse eu tenho um jeitinho muito especial com os velhos e com as crianças sem desfazer dos jovens. Mas velho e criança tem um lugar muito especial no meu coração. É um dom que Deus me deu. Eu gosto de estar com os velhinhos, como eu aprendo com eles e como aprendo com as crianças. É muito bom. Então a gente precisa lembrar deles. Confiá-los nas mãos do Altíssimo. Deixar que o nosso Pai Eterno cuide deles. Cuide. E faça maravilhas nas vidas deles. Qual que é a maravilha que os velhinhos hoje querem? Com certeza aqueles que estão enfermos querem ser curados. A saúde é tudo. Porque o resto a gente corre atrás. Mas é preciso ter saúde para você correr. Quem não tem saúde não corre. Eu costumo brincar com os meus amigos que se de repente na rua apareceu um cachorro bravo ele vai me comer todo porque eu não aguento correr. Então a pessoa idosa, doente, ela não consegue. mas se a gente tem saúde a gente corre corre atrás de tudo aquilo que é preciso. Então vamos pedir a ele que olhe. Vamos cantar agora uma canção muito bonita que vocês conhecem. Era a canção sabe de quem? De um velhinho. Nosso querido e saudoso padre Zé Coelho Lopes. Ele gostava de cantar essa música. A tua ternura Senhor vem me abraçar a tua bondade infinita me perdoar vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração eu quero sentir o calor de tuas mãos. Isso. Que a ternura do Senhor possa manifestar a cada um deles. É aquele carinho que só ele pode dar. Ainda que todos nós sejamos tão carinhosos, eu por exemplo eu sou um sujeito muito carinhoso. sou muito afetivo mas quem sou eu para aproximar do nosso Deus naquele carinho tão puro tão bonito e tão autêntico tão verdadeiro que ele esteja aí perto de cada um dos nossos idosos. E ele é o único Deus não há outro senão ele. Ele mesmo diz isso na escritura você crê na escritura? Você tem lido a bíblia sagrada? Ele disse eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu sou o teu Deus e vocês são os meus filhos o meu povo. Então diante dele que nós nos colocamos com fé. Eu vou com fé viver a vida levar amor onde faltar levo comigo a esperança de todo dia poder cantar. Eu vou com fé. Nós estamos aqui rezando com fé. Sem fé a oração não vale nada. É preciso que nós tenhamos fé. Muita fé para que a gente alcance as graças no coração do nosso Deus. E por isso nós vamos dirigir a ele como este único como este verdadeiro este eterno pai que não cessa de olhar para baixo cuidando de nós aqui. Olhando por cada um de nós fazendo o melhor para cada um de nós. Vamos então falar com ele e deixar que ele manifeste sua força seu poder e a sua glória gloriando-nos aqui e agora para que no futuro ela seja uma glória eterna. Vamos então rezar a oração. Vocês rezam comigo. Olhai Deus pai de bondade para os vossos servos que estão sofrendo com as doenças corporais e espirituais suportai estes confortai estes vossos filhos e filhas e fazei com que tirem proveito de seus sofrimentos reconhecendo que a vossa misericórdia que o salva pois não há outro Deus por quem sejamos libertos de todos os mares a não ser o Senhor o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o Deus de Jesus Cristo amém amém então se ele é o único só ele pode só ele tem poder por que fico procurando por aí buscando aqui buscando ali por que não irmos até ele por que não contarmos com ele não confiarmos nele então não tem razão dessa procura das coisas do mundo dos poderes do mundo eles de nada podem nada fazem em nosso favor por melhor intenção que as pessoas que o mundo tenha por nós não são capazes de fazer o que Deus faz por nós então busquemos a ele confiemos nele tendo essa certeza não há outro se não ele o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o Deus de Jesus Cristo esse é o nosso Deus amém então vamos cantar um canto bem bonito que vocês também conhecem assim olha se ele é o único já vê o Deus dos pobres do povo sofridor aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor pra nos dar esperança e contar com sua mão na construção do rei reino novo povo irmão cura os corações feridos mostra ao povo seu poder dos pequenos é defesa deixa a vida florescer já vê o Deus dos pobres do povo sufritor aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor pra nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino reino novo povo irmão é isso meus queridos não há outro senão ele o Deus dos pobres dos pequenos dos grandes de toda humanidade de todo ser de toda criatura ele é pai ele é o criador ele é o senhor ele é pai de Jesus Cristo nosso irmão maior coloquemos então diante dele são peregrino rogai por nós nossa senhora rogai por nós misericórdia senhor misericórdia 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 senhor escuta o lamento e tem de nós com paixão ao povo da povo o alento a tua graça e perdão misericórdia 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 estamos de volta irmãos e irmãs meus queridos agora nós vamos neste quarto momento fazer oração do salmo nós somos chamados por Jesus de ovelhas ele é que nos conduz pelos prados e campinas e vai nos levar para o redio eterno que é a casa do pai ao reino dos céus é preciso contar com ele e deixar-se ser conduzido por ele também diz as escrituras que ele é aquele pastor que cuida das suas ovelhas aquela que está doente está enferma coloque em seu ombro carrega então que você esteja no ombro do senhor o ombro do senhor é como o reino de Deus ele se alarga para que todas as ovelhas estejam ali e ele suporte todas elas para contribuir com todas elas para um bem estar no mundo de hoje então contar com ele ele é esse bom pastor quem pode conduzir olha tem gente que se tem gente que se conduz se deixa conduzir pelo mundo né pelas pessoas que as vezes levam para o mundo das drogas levam para o mundo da bebida da prostituição levam para tudo isso Jesus não o bom pastor nos leva nos caminhos de Deus e para a casa de Deus para o reino dos céus então deixe-se conduzir pelo senhor sinta-se carregado por ele a resposta do salmo é o senhor é meu pastor nada me falta o senhor é meu pastor nada me falta em verdes pastagens me faz repousar ele me leva até as águas tranquilas tranquilas e revaz as minhas forças pelos bons caminhos me conduz pelo amor de seu nome o senhor é o meu pastor e nada me falta ainda que eu passe pelo vale da morte nenhum mal temerei porque estáis comigo vosso bordão e vosso cajado me dão segurança o senhor é meu pastor e nada me falta quando a pessoa faz uma experiência de Deus por mais pobre que ela seja ela sempre tem tudo sabe quantas vezes interroguei gente como é que essas famílias vivem desse jeito dez meninos ganhando um salário só e lá não falta comida não falta televisão não falta internet não falta rádio não não falta Deus dá uma sabedoria tão grande para esse povo essas famílias que elas sabem como administrar e por isso tem tudo mesmo sendo pobre porque Deus é assim conosco o bom pastor ele age dessa forma para com todos nós vamos então confiar nossas vidas a este pastor que nos conduz então para o redio eterno onde tudo será melhor vamos cantar vós sois meu pastor ó senhor nada me faltará se me conduzes então nós vamos fazer a leitura do evangelho nós vamos estar atentos porque fala do que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo daqui a pouco nós vamos meditar então nós vamos cantar o canto preparando para o evangelho a ti meu Deus cantem os homens louvor ao teu amor respondam com mais amor a ti meu Deus cantem os homens louvor ao teu amor respondam com mais amor o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação da boa nova de Jesus Cristo segundo São Lucas glória a vós senhor naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos pedi-vos será dado buscar e encontrareis batei-vos será aberto porque todo aquele que pede recebe quem busca encontra e quem bate ao que bate é aberto palavra da salvação glória a vós senhor que as palavras do santo evangelho perdoe os nossos pecados amém muito bem eu perguntei o que nós estamos fazendo pedindo ele está nos dando o direito quem é ele Jesus nosso irmão maior o filho de Deus aquele que Deus nos deu para nos salvar e só encontra a salvação quem está com ele caminha com ele e aprende com ele a fazer a vontade do pai então tudo encontra com ele pedi recebereis buscai encontrareis batei ele será aberto então mais do que nunca vamos ser aqueles que não se deixem levar por mais nada a não ser a vontade de falar com Deus sabendo que é uma certeza como a gente costuma cantar nos velórios a certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim tem essa certeza que você perde Deus não abandona se diferentemente acontece é porque ele tem um projeto de vida para você ele tem um propósito para você porque nem sempre o que pedimos é o melhor para nós mas naturalmente o melhor para nós é aquilo que Deus quer é aquilo que Deus faz para nós então irmãos e irmãs meus queridos vivermos nos hospitais nas clínicas em casa aí jogado pelas ruas vamos confiar nesse Deus vamos contar com ele como nos ensina Cristo Jesus pedi recebereis buscai encontareis batei e lhe será aberto São Peregrino rogai por nós Santo Antônio rogai por nós Nossa Senhora rogai por nós todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor nada poderá me abalar nada poderá me derrotar pois minha força e vitória tem o nome é Jesus nada poderá me abalar nada poderá me derrotar pois minha força e vitória é Jesus é Jesus vamos aplaudir com toda força esse nome que tem poder Jesus nosso Senhor estamos de volta encerrando nosso momento de oração e eu gostaria de ficar um pouco mais como eu já disse é impossível mas esse tempo é favorável porque a gente está fazendo esse tempo com fé, com esperança, com amor Jesus mesmo disse olha, quando quiser desorar não precisa dizer tantas palavras mas reze com o coração reze com a alma com fé e então o Senhor não faltará conosco então chegou a hora nós vamos encerrar com a oração de São Peregrino depois a bênção final rezemos juntos ó glorioso São Peregrino vós que nos derces um admirável exemplo de penitência paciência e alcançaste de Jesus Cristo crucificado a milagrosa cura de uma chaga maligna humildemente vos suplicamos intercedei junto a Deus Pai de infinita bondade e misericórdia pelos que sofrem do mal do câncer para que obtenham a paz de espírito o alívio das dores e a cura da doença por Cristo nosso Senhor amém São Peregrino rogai por nós São Peregrino rogai por nós São Peregrino rogai por nós Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém quero deixar aqui meu abraço para todos esse abraço cheio de desejo de que sejam curados renovados transformados no amor misericordioso do Pai em nome do Senhor Jesus e pela mediação dos nossos santos quero agradecer as pessoas que têm mandado seus nomes para que eu pudesse rezar por eles fique na lembrança do meu coração e da minha mente o nome de cada um continuo pedindo as revistas as cartinhas o telefonema é da saudade a vida do Padre depende disso eu vivo disso o resto é complemento é o resto vem para complementar mas a razão do Padre é o povo é a igreja isso é a razão da vida do Padre então vamos receber a bênção o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de Santo Antônio Santo Efigênio São Peregrino e a Imaculada Conceição de Maria a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo permaneça para sempre Tenham todos um grande dia Fiquem com Deus Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor